Bom dia galera, aqui é o pescador Luciano Tô aqui na praia, cheguei às 5 da manhã Aí esse marzão bonito aí, ó Aí ó, mais abençoado por Deus, segunda-feira Segunda abençoada por Deus aí O marzão tá uma beleza Por enquanto não saiu nada ainda não Mas tive a visita aqui de um bichinho aqui Vou mostrar pra vocês aí, ó Aí ó Aí ó Escorpião, gente Pra você pescador que gosta de ficar na praia Assim como eu também gosto de ficar na praia Pra dar uma pescada à noite Aí ó, cuidado pescador, cuidado Isso aqui é perigoso Aí ó Ó Aí ó Cuidado que isso aqui é perigoso Uma mordida disso aqui, coloca no hospital, gente Cuidado aí, gente Aí ó, escorpião aí, ó Fui visitado pelo escorpião pela manhã aí, ó Aí ó Escorpião aí, ó Aqui é o pescador Luciano Valeu aí, um bom dia pra todos aí, ó Fica aí o cuidado aí pra quem pesca à noite aí Uma picada desse escorpião aí, ó Tá aparecendo aí pela praia aí, pela orla da praia Tá aparecendo uns escorpiãozinhos, já vi que Postaram essa semana aí também um escorpião E tô mostrando pra todos aí que Eu também encontrei um aqui na beirada aqui Cuidado aí, pessoal Vocês que gostam de pescar Cuidado aí quem fica na praia É, uma mordida desse escorpião aí Valeu aí, um forte abraço aí pra todos aí Uma semana abençoada aí pra todos aí Valeu